12h25, já estamos de volta, nós vamos falar ao vivo por telefone com o repórter Juscelio Paiva, que está na delegacia especializada em homicídios e sequestros e que ouve neste momento o delegado titular Ivo Martins, tal promotor lá diretor. Vamos falar com o Juscelio por telefone. Alô Juscelio, boa tarde para você, quais são as últimas informações? Boa tarde, Amaral, boa tarde a todos os telespectadores do programa Agora. Amaral, Cleudes Maria de Souza, mãe do bebê do pequeno Pietro, de quatro meses, ela está presa. A presidão presentiva dela foi decretada neste momento, o promotor Eduardo Gugel está falando aqui com a imprensa sobre o caso, nós vamos ouvir um pouquinho. Eu não sei dizer se o delegado teve um despacho formal de um pequenino, mas eles já foram ouvidos em autos de qualificação interrogatória, que é a peça apropriada para aqueles que são investigados na qualidade de indiciados. Quando eles estão postados, respondem às questões. Muito bem, a ligação está ruim com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a Zona Leste tem um problema sério de telefonia, não é de hoje, mas o que a gente traz aqui é esse novo elemento, de que a Cleudes Maria chegou à delegacia especializada em homicídios achando que ia sair de lá mais uma vez, como aconteceu das outras vezes em que ela prestou depoimento, mas está presa. Vai ser indiciado também pela morte do filho pequeno Pietro de apenas quatro meses. Outras informações você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, a reportagem completa às seis e quinze da noite. Doze horas, vinte e sete minutos, Marcia Lasmar chegando com mais uma dica. Fique atento porque já já tem semanas premiadas. Atenção, mulherada, eu quero saber de você. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até cinco quilos ou mais com a linha Lipomax. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa Lipomax? Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos do Lipomax Fluids agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Fluids ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Está na hora da gente testar a sua sorte. Sorteio do Semanas Premiadas, 32º sorteio. Fique ligado com a gente, porque está na hora. Não é brincadeira, não. Valendo... 300? 300 foi ontem. 400 reais. Hoje, 400 reais. Primeiro número é o número 1. Ficou certinho, ficou alinhado. Vamos para o segundo número. Você que está no Jorge Teixeira, obrigado pela audiência. Alô, você que está no Armando Mendes, o próximo número é o número 8. Para você que está na Compensa Zona Oeste da Capital, esse número é para você que está aí na feira e que todos os dias compra o agora impresso número 1. Para você que está no Educandos, no Amarelinho, acompanhando a gente na Feira da Panaí. Próximo número. Número 1. Não vou esquecer do Santa Etelvina, não. Sei que você está assistindo a gente aí também. Na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina, vai o número 8. Alinhadinho, está aqui. Sorteio de hoje, 32º sorteio. Combinação 18118. Que número engraçado é esse, rapaz? Obrigado pela sua audiência. A gente se despede com imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Amazonas. São 12 horas e 30 minutos. O Agora Volta Amanhã com muito mais informação e comunidade. Parabéns ao Jornal em Tempo. São 28 anos de história. Outras informações às 6h15 no Jornal em Tempo. O Agora Volta Amanhã com muito mais informações às 6h15 no Jornal em Tempo.